Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui uma modificação para vocês aí que estão modificando o GTA Trilogy, né? Tanto o 3, quanto o White City, quanto o San Andreas, este daqui é o Ultimate Asi Loader, tá? Que são para carregar arquivos .asi, tá? Que serve para vários jogos. Então vou deixar aqui na descrição um vídeo curtinho só para mostrar para vocês aqui que esse programa aqui é de fácil instalação, né? O tal arquivo .asi precisa ser feito especificamente para tal jogo e tal versão, né? Para quem for mod e estiver criando, arquivo .asi é simplesmente um arquivo .dll renomeado para .asi, né? Portanto, se você é programador, prefira criar mods em .asi, tá? E se o jogo bloquear, alteração da pasta, libere todas as permissões do usuário nas propriedades da pasta. E aqui tem até um link que você pode estar clicando aqui e vendo como desbloquear as pastas, tá? Mas eu não vi nenhum problema até agora, tá? Já fiz o download. Vai ter dois links de download. A primeira para outros jogos em geral, né? Como o GTA 3 e Vice City. Somente o GTA San Andreas que não utiliza este .asi aqui, daqui dessa página. O GTA San Andreas utiliza o Silentes Asi Loader, tá? Esse daqui, ó. Vocês clica aqui e vai lá para usar no GTA San Andreas, tá? Esse aqui, tá? Só o GTA San Andreas clássico. Agora, para a trilogia, né? Os três GTAs, é aqui, ó. Tá aqui embaixo, aqui, o download. Esse de cima aqui, como eu tava dizendo, qualquer jogo clássico que... Até não é de 4Speed, qualquer jogo clássico. Bully, qualquer um que vocês queiram instalar modificações que sejam arquivos .asi. No final, vocês podem estar utilizando esse Ultimate Asi Loader para ter um carregamento melhor, né? Na modificação, tudo, tá? Então, eu já fiz o download. Aqui, ó. Já extraí o que vai vir aqui, ó. Uma pasta atualizada. Já está atualizado tudo. Ele conferiu, ó. Tem o Layame. Que tem que abrir, ó. Extrai a pasta Game Face para onde está instalado o seu GTA 3, ou Vice City, ou San Andreas. Ou os três. Você pode colocar diretamente nas três pastas aqui, que já vai estar prontinho. E você pode instalar os arquivos que sejam .asi dentro da pasta Script, tá? Você vai seguindo pasta por pasta até chegar na pasta Script, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó. A pasta Game Face. Vou copiar ela e instalar dentro aqui do GTA San Andreas, ó. Vou colar aqui, ó. Pronto. Ele... Aí eu vou abrir pasta por pasta, ó. Só para mostrar. Né, ó. Vocês podem ir seguindo aqui, ó. Game Face, Binárias, 1.64 e Script. Então, Binárias, 1.64 e aqui vai estar a pasta Script, certo? Aqui, eu já tinha adicionado uma modificação que eu já fiz, que eu vou fazer um outro vídeo para falar dela, ó. Vejam que aqui nessa modificação, no finalzinho aqui, ó, é .asi, tá? Então, só colocar esses mods que for aqui dentro, .asi aqui no final, tá? Conforme eu for compartilhando aí, ou se vocês forem fazer download e ver que tem um .asi aqui, ó. Joga tudo aqui dentro dessa pasta Script aqui para ter um carregamento mais garantido, melhor, sem conflito, sem nada, né? E é isso mesmo. Muito simples, não? Vocês viram aqui? Como é que tá? Isso aqui é o Fusion Mod. É um outro mod que eu vou compartilhar. Mas, não vai vir com esse mod aqui, não. A pasta vai tá vazia, tá? Vai tá, vai tá assim, ó, vazia. Quando vocês instalarem. É eu que já vinha colocado aqui, eu... Aliás. Eu que já tava testando aqui e tava funcionando. Beleza? Então, galera, um vídeo rapidinho, hein, só pra mostrar pra vocês que é bom vocês instalarem isso aqui. Pra quem tiver fazendo essas novas modificações. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí se você gostou aí. Beleza? Então, fui!